Ai, Jesus. Ô, caralho, tem gente pessoal, hein? Tem, é. Tem 300 pessoas. Eita. Eu achei que... Caralho. Tomara que saia alguma coisa legal aqui, cara. Não, vai sair, vai sair. Sim, bora. Vem a fé. Vem a fé, vem a fé. Vamo lá. Vai na mão. Vamo lá. Aí, pode ir. Ô, Renan? Quando você... Calma aí. Será que o Renan... Ai, já começaram. O Renan começou. Meu Deus. Você não tá pronto aí? Põe a camisa. Ai, meu Deus. Não é? O Renan falando que tava ao vivo aqui. Começou, então? Calma aí. Deixa que eu não tô... Deixa eu achar aqui agora. Hã? Simbora? Simbora? Já que o pessoal tá aí... A galera ouviu que começou ali. Ah, começou aí, tá? O Renan tinha começado antes. Ai, meu Deus. Não é, não é, calma. É, aí. O pessoal já falou do Renan risado. Risado. Oi, Mônica. Oi, Roberto. Oi, Akira. Vitória. Larissa. Daniel. Fernando. Caralho, gente. Tem gente nessa live, hein? Tem gente nessa live. Para um caramba. Tem muita gente nessa live. Tudo bem com vocês? Como vocês estão lá? Todo mundo trabalhando aí? Todo mundo acabou de chegar do trabalho? Olá, pessoas. Eu não consigo ver o chat, né? Porque eu só trabalho como monitor, então vou ficar com o Photoshop aqui, mas... Ah, ó. O Érico tá falando. Oi, Érico. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Edu. O Eduardo Silva. Não precisa ficar nervoso, não, filho. Só tem 200 pessoas assistindo, ele falando. Ó, escola digital para surdos. Da hora, cheguei na hora certa. Da hora. Joseph Marins. Vou arriscar quem tá utilizando o ouvinte. A Yasmin. Tá aí. Bruna. Nossa, tem muita gente nessa live. Ana. Oi, Ana. O Corvo está aí, Glaventino. Oi, Ana. Pedro Rosário. Abacate dançante. Abacate dançante. Daniel Alvaro. Pedro Alvaro. Meu Deus, tem muita gente nessa live. Caralho, tem muita pra caralho. Gente, vamos começar essa live? Hoje eu tô aqui com o mestre da pintura digital, o senhor Laurentino, nosso professor de pintura. Olá. Oi, Tindal. Vem pra galera aí. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. E hoje... Muito obrigado pela presença. Tá todo mundo falando de presença ilustre? O que? Tem presença aqui. Tem presença. E hoje a gente vai falar um pouco da vida de pintura digital, responder várias dúvidas que vocês mandaram pra gente pelo Instagram, enquanto o Laurentino faz essa demo com a gente. Se vocês quiserem fazer a demo junto com a gente na live, aqui nos comentários a gente tem um link do desenho na descrição. Então, tipo, o Laurentino vai começar o rolê aí e nós vamos falar sobre o processo dele, sobre como ele pinta e vocês vão ter dúvidas e a gente vai falar sobre as perguntas também. Sim, bora começar? Massa, bora. Meio que fazer um passo a passo, talvez. Assim, é legal ter em mente que é um passo a passo de uma das maneiras que eu faço, né? Não é um passo a passo que todo mundo tem que fazer desse jeito, né? Não tem só um jeito de pintar, né? É. Mas quem tá ali tentando, tipo, pelo menos ver uma maneira de fazer, é pelo menos um jeito, assim, que você pode colocar aí no repertório, ver se gosta, se não gosta. Sim. Nossa, cara, teu som melhorou muito agora. Melhorou? É que meu microfone tava lá do outro lado, né? Tava, tipo, tô aqui, tava, tipo, tchau. Tava lá fora da mesa, Jesus. Parecia que o microfone tava dentro de uma latinha antes, agora tá normal. Tudo bem? Agora você pode dar a torrizada com vontade. A galera tá falando, putz, o Luiz falou, pô, e te malia esse tchulo? Jennifer Amorim falou, a live vai ficar salva? Você só vai saber quando essa live terminar, então fica até o fim. O cara falou, bora pintar, tchulozinho, Vitor. Galera quer começar. Bora, então? Bora. Então, como que a gente pode começar isso? Das várias maneiras que dá pra fazer. Na verdade é assim, né, aqui como eu já tenho um sketch pronto, eu meio que me comprometi com a ideia e já fiz o sketch, né? Mas se você tiver tempo, assim, às vezes também dependendo do cliente, é legal você fazer várias opções, né? A gente é um dos thumbnails pra explorar várias ideias, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente pode fazer rapidinho aqui, antes de começar mesmo, é fazer uns thumbnails rápidos, assim, de, tipo, explorar como que poderia ser essa iluminação, né? Tipo, o de mood da cena. É, isso. Eu tenho mais ou menos a ideia na minha cabeça, de como eu imagino essa cena, assim, mas a gente pode fazer uns dois ou três thumbnails, assim, só pra ver alguns jeitos diferentes, como que ela poderia ficar, tá? Então, ó, uma perguntinha só que o menino perguntou duas vezes. O Lucas Rodrigues, ele falou, estudo pintura já há seis meses. O curso ao vivo é pra mim? Ele pode fazer esse curso? Se ele já estuda pintura há seis meses? Pode. Pode, claro. O curso, ele é de iniciante pra intermediário, assim. Então, se você nunca pintou, tá ali no começo, ou ainda quer avançar um pouquinho ali, sair do inicial e ir pro intermediário, ou até mesmo tentar trabalhar uma coisa ou outra no intermediário, ele funciona também. Saquei. Oxe, meu computador tá meio lentinho. O Discord sempre faz isso com ele. Então, eu vou fazer algumas opções. Então, antes de fazer essas opções, eu vou blocar rapidinho, assim, com o laço tool mesmo, né? Só pra gente, só pra ficar mais fácil, assim. O laço tool é essa ferramenta aqui, que é um lacinho, e a gente pode fazer seleções com ele. Você pode pegar ele apertando o L, ou vindo nesse lacinho aqui no canto esquerdo, aqui em cima. Então, como eu quero fazer o Thumbnail, eu não vou me preocupar muito, assim, com precisão, sabe? Só pra gente ter alguns elementos separados aqui. O Luiz, ele perguntou, em qual aba do Discord a galera vai ficar conversando durante a live? Gente, não sei. Deixa eu perguntar isso aqui pro pessoal da escola. Como assim, cara? Tem que ouvir a aula, não é pra ficar conversando. Olha aí, viu? Olha aí, nenhuma. Conversa depois. Mas já tem uma galera em alguma sala lá, falando. Não, tô brincando, podem conversar. Mas depois não vem me perguntar o que eu já falei aqui. É, exato. Aproveita a oportunidade pra poder, que você tem pra perguntar. Eu perguntei pra Gabi, Luiz. Calma, ela já me responde. Então tá, vou fazer aqui a silhueta dele, de uma maneira rápida, não muito precisa. Primeiro eu vou fazer do cutchulozinho. do cutchulo, cutchulo. Como é que eu chamo ele? Você sabe como é que pronuncia, cara? Gustavo, caiu? Gustavo, caiu? Eu caí? A live caiu? Acho que a minha internet caiu rapidinho. Ah. Agora eu volto. Você ouviu a minha pergunta ou não? Não, não ouvi. Eu caí, caí. Eu perguntei se você sabe como é que pronuncia. O que? O cutchulo, o cuttulo. Ah, não sei, não sei, não sei. Não sei, cutchulo, não sei. Alguém sabe? Alguém sabe aí? A gente pode chamar de Cláudio, que é mais fácil. Cláudio. Cláudio é o nome dele. Pronto, tá definido. Isso não é um tchulo, cutchulo, sei lá o quê. É o Cláudio. Quem concorda com o Cláudio aí? Diz sim. Então... As nuvens... Eu vou fazer uma nuvem aqui rapidinho. A Andréia, ela fez uma pergunta aqui. É ruim fazer um rascunho e na ilustração terminar modificando algumas estruturas do desenho? Por exemplo, eu termino vendo alguns erros no desenho e só depois que começa a pintar. Como é que é? Desculpa. Tipo, ela perguntou assim, é ruim fazer um rascunho e na ilustração terminar modificando algumas estruturas do desenho? Sabe? Tipo, você desenhou, mas às vezes a anatomia estava fora e daí você quer corrigir isso direto na pintura. É ok isso? Cara, é ok sim. Acho que não tem problema fazer isso. Isso acontece bastante. Comigo acontece muito. Até porque tem muitas coisas do desenho que às vezes eu só enxergo na pintura, sabe? Quando você coloca o volume e você fala um... Sim. Aquela estrutura ali estava um pouquinho errada na line art, né? Isso acontece muito, assim. O ideal é você tentar fazer o sketch mais... Você não precisa fazer um sketch, tipo uma line art super incrível, assim, mas... O melhor estruturado possível para você fazer esses ajustes, assim, tipo... Para você não ter tantos ajustes depois da pintura. Mas se tiver, também não tem problema. Isso é super normal. Perfeito. Essa pergunta é qual mesa você está usando? Qual mesa? É. Eu uso uma... Ah, você está sentindo aqui, né? É uma Wacom... É, é uma Wacom Mobile. Ela é tipo uma senti, mas o nome dela é... É Wacom Mobile Studio. O Wacom Studio Mobile. Alguma coisa assim. Ela é igual a senti, assim, só que ela é o computador junto, sabe? Sim. O João aqui, ele falou que se chama Cthulhu, em termos de pronúncia. Cthulhu. Cthulhu? É. Cthulhu. O que você está fazendo agora que você está definindo, tipo, a região de luz e sombra, né? É, vou explorar algumas opções, né? Então, o que eu fiz aqui... Com o Laçutu, mesmo, né? Eu fiz alguns layers diferentes aqui, um para as nuvenzinhas ali do fundo e para as montanhazinhas. Uhum. Outro para o Claudio aqui. E outro aqui para o mar aqui na frente, né? Só para ficar um pouquinho mais fácil eu fazer essa exploração rápida aqui, né? Então, basicamente, eu não vou pensar muito aqui nos detalhes. Eu, tipo, vou pensar como que vai ser o setup, né? Dessa alunação. A primeira ideia, tipo, que eu tinha em mente, né? Provavelmente é a que eu vou seguir, né? Mas vamos fazer aqui, não terminei, é só para ver como é que fica. É como se fosse uma luz da lua aqui, meio que vindo de frente. Eu imagino uma cena do Cthulhu, do Claudio, do Cthulhu, mas... É aquela cena bem obscura, assim, tipo... Ela pode ser noturna ou pode ser quase noite, assim, mas... Super misteriosa, com fogue, sabe? Então, na minha cabeça, eu tenho... Com bastante contraste. Na verdade, assim, até para ele estar longe aqui, acho que não seria uma cena com muito contraste, assim. Mas isso também é o que a gente pode ver agora no termineio, né? O quanto de contraste a gente pode pôr ou não. Sim, o pessoal está perguntando. A live vai ficar gravada? Vai. Vai ficar gravada, sim. Paulo Turinho perguntou. Eita, eu perdi muito. Boa noite. Não, não perdi muito, não. Tadinho. Perdi um pouquinho. Perdi um pouquinho. Estamos nos termineios ainda. É. Então, tá. Eu estou fazendo tudo com os pincels soft aqui, ó. Que é mais fácil, só para indicar, sabe? Que lado está a luz e tal. Então, uma luzinha aqui na montanha. Talvez o céu um pouquinho mais escuro. Mas talvez eu diminua esse arquivo para fazer os termineios. Aí eu vou voltar aqui na nuvem. Essas nuvens estão muito claras. Talvez não precise de tanto contraste assim nelas. Eu acho que o céu com a nuvem, assim, para não chamar muita atenção do cloudzinho ali. Não fazer muito contraste entre elas. Acho que é uma ideia melhor, assim. Vou parar de chamar de cloud. Será que tem um cloud aí no chat? Uma coisa que eu estava pensando, talvez fique legal ou não, mas a gente pode já testar aqui também. Além da luz natural ali no ambiente, colocar uma luz meio mística, vindo de baixo, assim, como a gente acende ali da água. Não sei se é uma boa ideia, é isso? Aí iluminaria um pouquinho algumas coisas, assim. Acho que essa luz aqui de baixo não precisa ir tão longe lá para cima. Eu fiz um baby Cthulhu, mas eu ainda imagino que ele seja, tipo, bem grandão, assim, sabe? Isso aqui aí. Talvez um olho que seja iluminado. Talvez para essa cena ficar um pouco mais no turno, eu vou pegar. Aqui é só para mostrar o que eu estou fazendo. Eu faço um layer aqui por cima. Tem esse layer aqui que eu bloqueio ali com o laço da silhueta dele. Aí eu faço um layer aqui. O Vinicius, ele perguntou. Pode terminar isso, depois eu pergunto. Não, só para falar aqui, daí eu faço um layer novo aqui, daí com o alt eu venho aqui nessa parte aqui de cima dele, clico que ele linka com o layer ali de baixo, né? Então todos os layers de cima estão linkados com o de baixo. Então tudo que eu fizer aqui vai ficar dentro dessa área, sabe? Só para ver se alguém estiver perdido. O Vinicius, ele perguntou. Por que fazer um thumbnail? Um thumbnail. Ah, porque você não vai gastar muito tempo. Às vezes você tem, tipo, várias ideias. Para a galera entender também. Porque tem... O Fabrício já falou que não sabia o que era um thumbnail. Então, justamente para isso que eu estava falando aqui agora. Você... Você tem várias maneiras de iluminar isso, né? Você pode ter uma luz vindo aqui da esquerda para a direita. Você pode ter uma luz lá atrás. Pode ser uma cena totalmente escura. Só com a luz no olho. Ou uma luz vindo de cima. Ou só uma luz vindo de baixo. Assim, todas essas opções, né? E como é que você sabe qual que é a melhor sem você ficar 10 horas pintando a imagem? Você faz um thumbnail que você explora essas opções de uma maneira bem rápida. E daí você vê qual delas que você acha que vai ficar melhor para seguir. Sim. E você sempre faz isso no... Isso é um thumbnail. Um thumbnail, sim. Tá. Quer dizer, dá para fazer com cor, assim, mas... O thumbnail, geralmente, eu não faço com cor, não. Que é mais para ver a relação do contraste mesmo, né? É, para ver os valores, né? Como é que os contrastes funcionam. Então, eu posso vir aqui, ó. Estou vendo que o contraste dele com o fundo não está muito grande. Eu posso... Deixar mais escuro ali na... Na silhueta... Assim, ele fica um pouquinho mais destacado. Aí... Bom, isso aqui poderia ser uma opção, né? Então, isso aqui poderia ser o thumbnail 1. Sim. Agora... Vamos explorar uma outra opção. O Marcelo perguntou... Gente... Ordem de camadas, opacidade e flow do pincel, laço com ou sem feather? Não entendi a pergunta dele. Como é que é? Ele falou assim... Ele falou assim... Ordem de camadas, opacidade e flow do pincel, laço com ou sem feather? Laço com ou sem feather? Eu uso sem. Agora, opacidade de camadas? Opacidade e flow do pincel. Não sei, parece que ele listou várias coisas, né? Não sei se isso aqui é a pergunta. Mas opacidade, geralmente é 100% na camada. A não ser que eu faça alguma coisa ali por cima e ache que tenha exagerado. Eu posso baixar um pouquinho a opacidade para ver. Sim. E flow do pincel, ele falou? É. 100% Ele varia muito, assim. Eu geralmente... Geralmente não... Não baixa ele muito de 100%, né? Sim. O Alexandre Gama perguntou... O curso serve para quem nunca desenhou? No meu caso, tenho conhecimento apenas de Photoshop, mas nunca desenhei. Serve? Serve sim. Mas depende do teu objetivo, né? Tipo, é legal você saber desenhar, se você quiser fazer uma ilustração do zero. Mas às vezes você só quer colorir arte. E aí, no curso, eu tenho os meus desenhos lá que eu deixo... Eu mando para a galera trabalhar neles. Então, para fazer os exercícios do curso, você não precisa necessariamente ter o seu desenho assim. Nossa, o Marcelo disse... Mas... Pode terminar, perdão. Fez o quê? Desculpa. Não, o menino lá fez outra pergunta, só que eu não consegui achar o... Marcelo, manda de novo tudo, que daí eu consigo achar, porque o chat está descendo a doideira aqui. Ah, meu Deus. Gustavo, sejam meus olhos aí, que eu não consigo ver o chat. Não, pode deixar. Ele falou assim, o Marcelo falou... Também são estudos de composição. Isso. De contraste da cena. Para decidir a ambientação, direção de luz, entre outras coisas. Isso, isso mesmo, Marcelo. O Fabrício falou, então, seria a possibilidade de cenário em relação à luz e sombra. Isso. Exato. É, nesse caso aqui, a gente está fazendo de iluminação, de contraste, porque a gente já tem o sketch que eu fiz antes, né? É, uma das maneiras de fazer essa, né? Não é a única. É, mas geralmente eu faço também nails de desenhos diferentes e composições diferentes, sabe? Às vezes, até isso você pode explorar, sabe? Aqui, como foi um sketch mais rápido, né? Então, eu também não tive muito tempo, de semana passada até hoje, para fazer. Então, eu já fiz o sketch direto, assim. Mas ele pode ser a exploração de ideias, de composição de desenho mesmo, da estrutura do desenho. Poderia explorar outras posições de câmera, sabe? Outros gestuais do Couturinho ali. Mas como a gente já tem aqui o sketch definido, eu estou fazendo também o meio só para definir isso mesmo. O Archer perguntou o que é Feather. Feather é a opacidade, sabe? É um degradêzinho. Sabe que fica na borda das máscaras ou de outras coisas. É, o Feather, ele deixa... Ou ele deixa essa borda bem... Bem retinha, assim. Ou ele vai deixá-la um pouquinho mais suave, né? Se você colocar mais. Eu estou pensando aqui numa opção de... De luz? Deixar ele meio que... Ele que meio... Contraluz, é isso. É, quase como uma contraluz, meio que de cima, assim. O Daniel Archer perguntou se é para fazer a thumb junto. Se você quiser fazer a thumb junto, pode. Pode fazer, pode fazer. Se tiver outras ideias de iluminação aqui que eu não pensei, você pode explorar, hein? A Lúcia, ela perguntou... Dá para acompanhar um curso assim em Photoshop? Usa apenas escrita e sketchbook. Cara, acho que dá sim, porque a maioria das coisas que eu vou falar vão ser dos conceitos mesmo, né? Eu vou falar bastante de software, para quem quiser aprender o Photoshop, porque é o programa que eu uso, né? Então, tipo, em caso de... Mas se você já usa, então acho que você já conhece o programa, né? É. Mas eu não saberia ajudar, assim, em questões de... Do software mesmo, né? Tipo, o atalho, como é que funciona uma coisa ou outra no software em si. Mas esse não é o foco, né? O foco vai ser isso que eu estou falando agora, né? Contraste, iluminação, como é que funciona a luz e tal. Então, dá para fazer assim mesmo. Com outro programa. O Yuki perguntou... Eu tenho futuro sendo apenas colorista? Tem futuro para quem é apenas colorista? Cara, eu acredito que sim. Isso é uma coisa que é mais comum nos quadrinhos, né? Tem gente que trabalha só colorindo quadrinho. Mas... Pode acontecer, sim. Eu não sei se uma carreira só de colorista, sem ser quadrinhos, ela é totalmente viável. Eu não sei mesmo porque eu não faço só isso, né? Mas eu faço alguns trabalhos que às vezes é só colorir. Eu já recebo o sketch e daí o que eu tenho que fazer é pintar aquele sketch que me passaram. Isso acontece. O atalho para aumentar e diminuir a bolha do pincel geralmente é coxete, gente. Do lado do enter. Coxete, exatamente. Exatamente. É bom utilizar o fluxo por pressão para pintar ou esboçar? O fluxo por pressão? É a pressão da tablet. Acho que é, né? É difícil pintar sem... Será que você está falando do transfer? Não sei. Ah, eu uso a pressão bastante, cara. Mas... É. Depende também muito, assim. Eu acho útil, assim. Mas tem gente que às vezes faz até às vezes ou por desafio às vezes até o próprio estilo da pessoa de tentar trabalhar sem opacidade no pincel. Aham. O André Nass, ele perguntou essa técnica de grayscale na pintura ela facilita mesmo ao usar luz de rebatimento, sombra, oclusão e luz direta e tudo mais? Então, na verdade, quando eu comecei a pintar eu fazia do grayscale, né? E depois eu comecei a mudar isso para fazer direto na cor, né? O que a gente está fazendo aqui não é um processo do grayscale para cor, né? A gente está fazendo um thumbnail e depois a gente vai lá e vai fazer de novo na pintura. eu acho que ele pode funcionar bem tem vários artistas que trabalham a partir do grayscale e conseguem um resultado bem legal mas eu acho que é mais fácil você lidar com as cores direto assim, que você já consegue trabalhar a cor em si ou a saturação o que é que você precisa de lidar a cor direto com ela, sabe? Às vezes nos tons de cinza às vezes é um pouquinho mais difícil você conseguir depois aquela cor que você queria mesmo, sabe? Às vezes você vai ter que repintar por cima pelo menos no meu caso era assim tipo, quando eu fazia no grayscale as cores elas ficavam meio meio lavadas assim, tipo pra mim, pelo menos não funcionava tão bem quanto trabalhar direto na cor então, ó eu acho que nossa, o tempo passa rápido, né? eu vou fazer só duas assim vamos fazer assim eu vou pedir pra galera eu vou pedir pra galera pra gente dar um tempo nas perguntas pra você poder andar um pouco mais e daí a gente volta pode ser? beleza pode ser então segurem só um pouquinho vou salvar aqui os dois a gente já volta as nossas perguntas enquanto isso, gente se vocês estão fazendo tira aquela foto da sua telinha posta no Insta e marca escola marca o Laurentino pra gente poder rechariar vocês também chama as pessoas pra essa live e agora? qual você vai escolher? cara, você falou deu uma cortadinha que você falou e agora? qual você vai escolher? cara, eu vou com essa aqui mesmo que eu acho que já era o que eu tava visualizando antes, assim mas eu acho que deu pra ter uma ideia de pra que que serve o thumbnail alguém acho que dá pra só pra ver se alguém ficou com dúvida no thumbnail será que alguém todo mundo entendeu o que é um thumbnail? porque, ó eu tenho duas opções de iluminações diferentes e eu não gastei muito tempo nelas, né? eu posso fazer isso tipo umas três opções umas cinco opções sim e depois quando eu for realmente gastar o tempo na pintura eu já tenho mais ou menos uma ideia de como que vai ser o resultado final acho que deu pra sacar, né? Gustavo, você sacou que eu não tomei? eu saquei saquei tá, então uma aguinha aqui se hidratar vamos seguir com essa daqui então quero que eu eu já tinha até diminuir o arquivo aqui só pra não precisa ter um arquivo muito grande vou deixar um pouquinho de lado isso aqui e depois eu volto nela pra ter como referência e agora a gente pode começar agora a gente já tem a ideia aqui do mood da cena da iluminação a gente pode começar realmente a pintar acho que eu vou até aumentar um pouquinho deixa eu ver quantos aqui seriam centímetros vou aumentar um pouquinho porque, sei lá vai que fica legal vai que alguém acha legal ter um print desse aqui tá talvez uns 40 centímetros quem tá com o shopping quem quiser mudar o tamanho da imagem é só apertar o ctrl alt i vai aparecer essa janelinha aqui você vem aqui em imagem e image size e agora pra finalizar como a gente comentou antes que tem vários processos pra você fazer isso o que eu costumo fazer hoje em dia porque eu acho que tem um controle legal pra você alterar algumas coisas depois também e pra você ter um acabamentinho legal assim é fazer aquela blocagem que antes eu fiz rapidamente com o laço só pra a gente ter a silhueta blocada só que eu mesmo com a com a com a com o acon aqui mobile eu não consigo ter uma precisão muito legal porque eu pelo menos não sei que ela fica meio tremida assim às vezes não tem problema sabe você pode ter uma imagem que a silhueta não precisa estar totalmente certinha ela pode ficar um pouco tremida então você pode fazer essa blocagem com o laço mesmo ou você pode pegar um pincel hard com tudo a 100% você pode fazer essa blocagem da cilureta com o pincel ou se você quiser fazer uma pintura mais solta você nem precisa fazer essa blocagem você pode trabalhar direto com as manchas só que daí você vai construindo a imagem aos poucos então essas são três opções tem muita gente que trabalha de maneiras que eu não imagino dessas que eu tenho trabalhado bastante recentemente essas são as três opções aqui eu vou fazer só pra gente ter uma silhueta um pouquinho mais definidinha eu vou trabalhar pelo menos o com o tool aqui com a pentu a pentu é essa canetinha que tem aqui que se você apertar a letra P você vai pra canetinha daí você pode desenhar o que vai virar a tua seleção e você pode ajustar depois pra deixá-lo bem mais certinho então aí você aperta o ctrl enter e ela faz a seleção eu fiz aqui enquanto eu tô esperando o Gustavo entrar na live aqui eu já fiz a cabeça aqui ele aparece aqui nos paths né então eu salvei aqui no meio de red tem a silhueta da cabeça aqui com a pentu e eu posso fazer o Cotulo será que ele é verde ou será que ele é azul acho que ele é mais verde talvez mais verdinho eu acho tem gente que prefere blocar a silhueta toda antes e depois em cima da silhueta separa as partes né sim eu gosto de ter algumas partes separadas assim que pra mim pelo menos facilita um pouco né então eu vou fazer aqui agora o corpo essa barriguinha aqui eu não sei se eu vou manter desse jeito eu não lembro quem perguntou lá do desenho se não tem problema alterar depois na pintura eu não lembro quem perguntou mas provavelmente isso é uma coisa que eu vou fazer uma coisa que eu não gosto muito no desenho que eu vi já que eu não gostei muito mas não deu tempo de alterar provavelmente altera na pintura são esses bracinhos assim acho que eu vou fazer a mão dele fazer um pouquinho diferente uma mão ficou mais fina que a outra também então talvez eu mude um pouco o design dessa mão talvez eu faça essa outra mão segurando o tentáculo aqui porque eu imaginei ele é um baby couture né imaginei como se fosse a primeira vez que ele veio pra terra assim ele tá um pouquinho inseguro acho que é legal de se pensar assim pelo menos no backgroundzinho assim do que seria essa imagem que você tá fazendo sabe tipo você não precisa criar uma história escrever um livro um super story telling assim mas se você tiver uma ideia do que tá acontecendo assim acho que já enriquece um pouquinho a imagem que você tá fazendo por mais simples que ela seja sabe sim então o que eu tinha em mente pra essa aqui era o couture é um baby ainda e essa aqui é a primeira vez dele na terra né então isso ajuda a me guiar como que eu vou fazer esse gestual então eu fiz aqui o corpinho dele né agora num outro layer eu vou fazer a asa ah e o pentu não sei se todo mundo pegou quem nunca usou o pentu né você aperta o P se você só clicar na imagem ele vai fazer linhas retas né mas se você clicar e arrastar aí ele vai fazendo curvas né aí se você segurar o alt você pode fazer uma quebra aqui e daí ele faz uma quebra nesse ponto que você usou o alt que é um pouquinho mais brusca sabe aí você pode ir trabalhando desse jeito você pode voltar com as linhas retas só clincando aqui depois você arrasta de volta e uma coisa também que é importante ele aparece aqui no paths né em português quem tem o fotógrafo português tem a demarcadores então ele aparece esse workpath aqui você vê que a cabeça que eu fiz antes eu tive que salvar né porque se eu clicar fora aqui depois clicar de novo ele vai fazer por cima sabe ele não salva automaticamente então se você quiser deixar salvo isso aqui você tem que clicar duas vezes aqui e salvar esse path você pode colocar o nome se quiser ou deixa ali o path1 que é o nome que ele deu agora se eu fizer outro aqui aí ele vai fazer um novo aqui mas se eu não salvar ali ele vai sempre fazer por cima deixa eu só apagar isso aqui que eu preciso ter então tá voltando pra asinha aqui então ó como a asa é curva eu clico e arrasto pra fazer essas curvinhas aí nessas quebras da asa aqui eu posso fazer clicar com o alt aqui pra fazer essa quebrinha gente, vocês estão conseguindo acompanhar isso? vocês entenderam como usar o path? hein? se vocês estão, digam sim, 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 sim lota o chat de sim aí entenderam como usar o path? eles já vão receber lá pode continuar a gente tem um delay quantos minutos? uns 15? acho que uns 2 acho que tem uns 2 minutinhos de delay então só pra falar aqui como eu não consigo fazer certinho na primeira vez que eu faço o path aqui depois ainda com a ferramenta pen selecionada eu venho com o control aqui em cima dela e eu vou puxando esses nozinhos aqui pra ajustar as curvas pra elas ficarem um pouquinho mais um pouquinho menos torta um pouquinho mais certinho deixa eu ficar sempre de olho na hora pra ver se pelo menos a gente tem um resultado legal até o final da live nossa, parece que deu um choque tem um microfone ô, louco, sabe? não sei, fez um barulhinho assim tipo, parecia um choquezinho ah, e também tá com o patch aqui eu aperto o control enter ele faz a seleção, né? eu já escolhi a cor antes aqui então eu aperto o alt e backspace pra preencher essa seleção, né? você vê que tem duas corzinhas aqui, né? que é o foreground e o background então o alt e backspace ele preenche com o foreground se eu apertar o control e o backspace ele vai preencher com a corzinha ali de baixo do background ó, teve uma galera assim sim, 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 sim sim, 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 sim e teve alguns pequenos que não entenderam como usar o path eu vou fazer os olhos ali e eu faço com mais calma explicando de novo então espera um pouquinho, gente então, vou fazer mais um layer aqui vamos separar os olhos então tá, eu aperto o P que vai aparecer essa pen tool aí como o olho é curvo eu vou clicar e arrastar aqui depois eu continuo clicando e arrastando que daí ele vai fazer esse caminho curvo vai esticar os handles, né? e vai fazer o caminho curvo é, eu clico e arrasto e se ele parar de clicar no meio da zika e ele mudar de ferramenta? supomos cagou ele olha lá ai meu Deus, apertei o B aqui ah, tem o pincel você aperta o P de novo e diz que continua nossa, ok se por um acaso você perder tipo, ó, você tá vendo que tá aberto ali ainda, né? aham e aí? você pode clicar você clica nele aqui com você tá com o P selecionado tá com a canetinha aqui você clica com o Ctrl que ele vai virar essa flechinha aí você clica nele aí você solta aí você vem numa das duas pontas você vê que ele muda o sinalzinho que tá ali do lado da canetinha, né? aqui são umas coisinhas bem pequenas não sei se dá pra ver na tela aí dá, né? dá pra ver que muda ali? mas eu venho bem na pontinha aqui daí você clica que daí ele vai permitir que você continue pra fechar esse caminho que você fez ali, né? aí tá o olho aqui ele tá todo torto então ainda com a Pentool eu clico com o Ctrl aí eu clico nela aqui e vai aparecer todos os nozinhos e com o Ctrl apertado eu vou ajustando esse caminho que eu fiz que antes tava meio torto então eu posso posso deixar ele mais suave deu pra sacar agora? gente, se não deu depois vocês vão ver um vídeo daí eu vou fazer outro olho aqui clica e arrasta clica e arrasta clica e arrasta clica e arrasta e tipo quem trabalha com vetor aí deve tá acostumado a fazer esse tipo de coisa eu não sei mexer no Illustrator assim, mas acho que no Illustrator eu sei que é bem mais comum, né? você trabalhar com com uma ferramenta desse tipo aqui pra pra você criar seus bloquinhos de cor seus vetorzinhos então, tá eu fiz aqui venho com o Ctrl pra ajustar essas curvas que tão meio torntas daí eu com o Ctrl ele vai fazer a seleção aí eu escolho a cor aqui e Alt Backspace pra preencher as cores agora a gente tá só blocando, né? você poderia tá fazendo com qualquer cor, né? você poderia tá fazendo uma cor bem diferente assim só pra você ter as áreas mais blocadas, né? aí quando você tiver tudo que você quer que esteja blocado aí você pode arrumar essas cores então a mão aqui eu vou fazer meio que mais ou menos porque como eu disse antes eu vou provavelmente eu vou mudar depois não sei se vai dar tempo de fazer assim o live, né? mas eu já vou deixar os bracinhos aqui blocados acho que eu quero fazer uma mão mais quadradinha ou mais mais cheinha não sei até pra fazer aqui na 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 não preciso seguir o sketch que eu fiz ali embaixo se eu tenho uma ideia que eu vou arrumar ela pra ser um pouquinho mais cheinha eu já posso tentar fazer isso aqui, né? não apento mesmo é uma coisa bem comum, né? de você arrumar coisas às vezes até mesmo depois você pintou várias coisas se falando talvez essa rasa aqui poderia ser pra cor ela poderia estar mais pra baixo ou poderia estar fechada tem muitas coisas que você só vai ver quando quando já tiver numa parte mais avançada da pintura ele pergunta se quando você terminar de blocar a cor você pode mostrar todas as suas layers sim, sim já mostro o Fabio se perguntou o que seria mais rápido pintar com essa ferramenta ou com uns pincéis mesmo? cara depende depende com qual ferramenta você tem mais prática o Armature por exemplo ele pintaria bem mais rápido com os pincéis né o Armature nem layer ia usar né nem layer ele vai usar mas é o Armature mano você fala estilo Armature de pintura mas pra mim eu tinha muita resistência quando eu comecei a aprender essa maneira de usar pintura aqui eu tinha uma resistência a fazer isso antes porque dava preguiça falava ah meu Deus eu tenho que fazer essa blocagem no personagem inteiro aí eu falava ah vou fazer aqui um layer só com o pincel mesmo e sempre eu tinha que ficar arrumando muita coisa e depois que eu comecei a acostumar a fazer com dessa maneira né separando e blocando certinho com a pintura ele deixa muito mais rápido o depois sabe pode ser esse tempo que a gente tá gastando aqui ele vai compensar pelo menos pra mim nesse processo aqui quando eu faço isso compensa pra mim no depois o depois vai ficar mais rápido vocês vão ver quando eu começar a colocar sombra nele porque daí já tá tudo separadinho uma coisa que eu poderia fazer também mas aí já seria demais fazer um layer pra cada tentáculo aqui provavelmente eu até faria isso pelo menos esse da frente só que como a gente tá em live aqui com tempo limitado eu não vou fazer isso agora então provavelmente eu use o laço tu ou vá adicionando algum alguma alguma pintura no caminho enquanto estiver pintando Gustavo alguma pergunta minha garganta tá ficando seca deixa eu ver você 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 faz essa blocagem em toda arte ou foi uma escolha pra essa eu faço hoje em dia na maioria das minhas artes agora hoje em dia principalmente profissionalmente porque justamente por ter essa facilidade no depois até pra ajustar alguma coisa como eu tenho separado a cabeça tá separada se o cliente falasse sei lá a cabeça dele tá muito grande eu podia vir aqui na cabeça no olho e já tá separado eu só poderia diminuir a cabeça então hoje em dia a maioria eu uso essa maneira aqui e eu geralmente eu uso aquela mais solta de só usar o pincel quando eu vou fazer uma coisa pessoal assim uma pintura assim só pra praticar alguma coisa só pra descontrair mesmo aí eu uso ele mais solto mesmo só o pincel a gente pode até se você quiser algum dia fazer uma pintura assim mais solta mas aí tem o Hermachu que ele já não fez live disso aqui eu eu tô fazendo meio que eu imaginei também como tem essa curva aqui é como se a gente estivesse olhando ele meio que de baixo né porque ele é grandão e a gente vê essa curvatura aqui porque eu imaginei uma versão cartoon do planeta Terra também como se fosse lá o planeta do senhor Caiô lá no Travão então eu achei que poderia ficar interessante colocar uma uma curinha aqui nesse horizonte sabe então eu posso pegar você tem essa seleção aqui que é um quadrado e essa seleção que é uma esfera então talvez pegar uma esferinha aqui uma elipse bem esticada pra fazer a blocagem desse horizonte aí essas montanhas aqui o sketch eu fiz ela meio que de qualquer jeito né então acho que a pintura eu vou fazer também meio que de qualquer jeito porque assim não de qualquer jeito né o que eu quero dizer também é que o foco da nossa imagem é o cuchulinho esse cenário que eu fiz só pra ele não ficar num fundo branco sabe então tem um mar aqui tem umas montanhazinhas aqui não é uma coisa que a gente vai gastar muito tempo pintando eles então aqui eu vou fazer a blocagem com o laço mesmo faz sentido uma coisa eu vi uma menina que pergunta uma parada aqui calma aí deixa eu ver se eu acho a Sarah perguntou todo programa quando rotaciona algo fica com uma qualidade inferior eu uso o sketchbook ela perguntou por que todo programa quando você rotaciona algo fica com uma qualidade inferior por que? é eu tenho eu não sei essa coisa de tecnologia eu tenho a impressão que é por causa do anti-aliasing você gira os pixels e tal e daí o pixel é quadrado sabe aí você tá girando ele você tá virando um losango dentro de um pixel quadrado mas é um algo bem técnico eu acho o pessoal perguntou qual que é o nome do pintor que a gente citou agora é um professor de escola professor de concept harmachuk H-A-R-N-A-T-I-U-K nossa solução eu acho que isso também é uma questão de tecnologia porque antigamente o photoshop ele deixava bem mais pixelado do que hoje em dia deixa eu rotacionar isso aqui agora na visualização ele fica bem encerradinho mas quando eu quando eu eu aplico aqui caralho achei que minha internet tinha caído de novo nossa deu uma travada aqui não sei o que aconteceu foi a minha eu acho a minha não foi meu computador que travou aqui mas ó vou girar um pouquinho aqui ele perde a qualidade ali mas hoje em dia menos do que acho que antigamente no photoshop mas acho que isso é dos pixels que o Gustavo falou tá aí rapidinho antes de mostrar os layers eu acho que esse tom aqui do fundo eu gosto de começar a pintura com tons médios assim né então você vê que esse tom médio de fundo que eu coloquei com o com o couture aqui ele tá muito no mesmo valor né então eu vou escurecer só um pouquinho as cores aqui do couture pra gente poder começar então quando eu aperto o V ele vem nessa essa ferramenta aqui de mover que é essa primeira aqui de cima eu deixo nesse auto-select aqui justamente porque como eu trabalho com vários layers auto-select ele vai pro layer que eu clico né então fica mais fácil de eu trabalhar nele então eu cliquei na cabeça aqui eu vou apertar o ctrl u e vou escurecer um pouquinho aqui eu ia fazer a mesma coisa nos outros vou clicar ali como tá com o auto-select agora é só apertar o ctrl alt u ele vai fazer a mesma alteração que eu tinha feito antes então eu vou fazer isso em todos esses layers meu braço vai ficar mais escuro porque eu tinha deixado mais escuro mesmo então os layers que eu tenho aqui né quem tinha pedido lá bom tem o layer do fundo né que é o background aqui mesmo que ele já tava aqui no photoshop antes aí eu coloquei todos os layers do ctrl aqui numa pastinha né eu selecionei todos eles assim com shift apertei o ctrl g que ele colocou tudo numa pastinha então vamos ver tem a cabeça aqui tem o olho aqui tem os braços dos dois braços tem o corpo tem aquele tentáculo que tá ali atrás tem a asa e tem essa outra parte do braço ali atrás também então esses são os layers aqui que eu fiz pro cultivo aí um layer aqui em cima pro mar né pro horizonte e outro layer aqui pras montainhas esse aqui acho que eu tenho que colocar aqui pra baixo vou fazer ele num grupo junto com as nuvens a nuvem aqui depois isso é uma coisa que eu vou ver depois também como que ela vai ficar certinha a silhueta dela eu não quero ter muito contraste no céu com a nuvem mas a gente pode meio que usar as nuvens assim pra apontar pra ele pra ajudar assim pra mostrar que ele é a figura importante da cena então aqui às vezes numa mesma imagem você não precisa usar também tipo vou fazer a pintura em tudo por exemplo as nuvens aqui eu posso fazer uma coisa mais solta só que o pincel pego algum pincel com textura aqui ó tem uma pergunta do João Vitor tem alguma dica pra escolher os tons da base do desenho demora um bocado pra achar um tom de base pra começar a pintar eu acho que foi as cores que você usou pra colocar sim cara uma dica o que o que eu faço que eu acho que é bom é você começar com tons médios assim então dessa maneira você tem espaço tanto pra você ir pra lá pra sombra como pra ir pra luz né então como você estiver escolhendo tua cor aqui tenta não vir muito pra cá ou muito pra cá nessa primeira etapa pelo menos se você ficar aqui mais pro meio assim acho que você não vai precisar é andar tanto aqui né nessa parte do color picker né então e também nesse comecinho eu também não vou muito pro saturado né porque isso aqui é assim né deixa eu só fazer um vou mostrar rapidinho aqui se você mover essa direção imagina que isso aqui é um gráfico né você tá mexendo no horizontal você tá mexendo na saturação e aqui você me brilha então quanto mais pra cá a cor vai ficar mais saturada né então acho que é legal também nessa primeira etapa além de você manter nos tons médios você não pega os muito saturados pelo menos no começo você pode ficar mais nessa área aqui assim aí você não tem tantas opções às vezes tipo o que é difícil pras pessoas escolherem cor nessa não só na fase inicial na pintura como toda que você tem opções infinitas de cor então se você manter mais ou menos nessa região aqui você diminui essa opção então eu acho que é um bom começo aí quando você for pintar você pode criar luz na tua cena você pode fazer sombra na tua cena você pode saturar também se você quiser então mas pro começo eu gosto de usar mais ou menos nessa área aqui faz sentido isso? faz bastante você acha que pra igualizar as bases também tipo estudar um pouco de teoria da cor também não faz diferença? faz faz sim você pode entender o TV também aquele cor e tal sim você pode trabalhar você pega lá o círculo cromático você pode fazer uma uma composição de acordo com 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 as opções que você tem você tem lá o círculo sabe o círculo aqui? você procurar o círculo cromático no google você vai achar isso mas é basicamente você pega aqui as cores primárias aí no meio dela você põe as secundárias depois no meio você vai pôr as terciárias você vai ter o círculo cromático então você pode fazer pegar uma cor aqui e daí a cor complementar isso aqui pode ser uma paleta você pode pegar em vez de pegar complementar você pega essas cores que estão do lado aqui né? isso aqui pode ser outra paleta aí você tem uma opção a mais de cor pode ser mais interessante tem várias opções você pode pegar só as cores que estão nas distâncias iguais aqui no seu outro paleta então sei lá você usar o círculo cromático e pegar apenas algumas cores ali pode funcionar bem também pra você não ficar muito perdido no começo se for ver essa cena aqui provavelmente vai ser as cores me fugiu o nome mas é as cores que ficam do ladinho sabe? tem essa tem essa tem essa análogas as cores análogas então você pode usar uma paleta análoga então vou trabalhar com verde com azul eu provavelmente não vou sair muito dessa paleta aqui mas você criar uma paleta antes também pode ajudar né? pra você não ficar procurando aqui então tá vamos começar aqui a gente pode pegar aquele thumbnail e ter ele como base então uma coisa tipo eu comentei antes tem vários artistas que gostam de blocar a silhueta e depois se for um personagem que tem armadura ou roupa em cima dessa silhueta você vai colocando as roupas e depois pinta tudo por cima assim né? com multiply por exemplo porque multiply ele vai escurecer tudo que se você pintar com multiply nesse layer ele vai deixar tudo mais escuro então você pintaria mais ou menos tudo de uma vez aqui aqui ele tá pelado né? sim mas se tivesse outros tons aqui eu colocasse aqui no ele faria a iluminação geral desses tons todos aplicando em todas as cores mas como eu separei tudo eu gosto de trabalhar assim tipo trabalhar parte por parte então eu vou pegar aqui eu fiz aquele layer novo e coloquei um clip mask aqui com um alt pra não sair o que eu pintar não sair ali do layer da cabeça dele então eu acho que eu vou usar um multiply mesmo porque pode ser que eu mude a cor base dele depois não sei se esse verde aqui é a melhor opção então eu vou começar a princípio com multiply aqui que daí ele vai fazer essas sombrinhas né? então tá imaginando aqui que tivesse uma lua aqui pro lado da gente né? a gente não tá vendo a lua mais pro lado esquerdo então nesse caso as sombras vão ficar aqui do lado direito agora eu vou fazer o que eu fiz aqui só que com mais calma né? a gente tem essa base que a gente fez de maneira rápida e a gente vai trabalhar aquilo ali aqui de uma maneira um pouquinho mais detalhada um pouquinho mais cuidadosa cara e daqui até o final vai ser meio que um processo lento assim né? vamos ver o que a gente consegue fazer até o fim da live mas se tiver pergunta aí pode mandar aqui ó tem sim é vambora lá meu brush ficou quadrado alguém sabe como resolver é aperta com o botão direito aqui você vai ver todas as opções de brush que você tiver o pessoal perguntou por que você não faz a separação com o laço eu acho que é só uma escolha usar a pentu se diz a blocagem ali no começo? isso é mas é que como eu falei eu colasso ele ia ficar bem tremido aqui e com a pentu eu consigo deixar por exemplo essa curva aqui bem mais suave se eu tivesse feito com o laço aqui ela ia ficar tremidinha isso sou eu acho que tem gente que tem uma precisão bem melhor com o laço como eu estou usando o multiply você vê que eu peguei uma cor bem clara aqui se você pegar uma cor muito escura ele vai ficar muito exagerado então o multiply é bom se ter um pouco de cuidado não forçar muito a gente vai ter um contraste nessa imagem mas eu gosto de trabalhar aos pouquinhos vou fazer primeiro a sombra da forma dele que é essa sombra do volume aqui depois aqui depois eu vou separar melhor para fazer a sombra de contato eu posso até usar o laço aqui para poder separar um tentáculo do outro fica melhor para você fazer o contato ali mas por enquanto eu estou só indicando a sombra da forma por enquanto é o primeiro passo não precisa ter pressa e tentar já fazer tudo nesse primeiro passo eu gosto de fazer uma coisa de cada vez então a cabeça aqui a gente já tem mais ou menos a sombra da forma e tipo eu não preciso detalhar todos primeiro eu faço o geral vamos trabalhar aos pouquinhos é bom você ir construindo aos poucos você faz essa primeira parte com o corpo aí você pode ir diminuindo o pincel e dando zoom mas não muito também não diminua muito o pincel e nem dê muito zoom então aqui a sombra da forma do corpo dele você viu que eu fui no outro layer aqui de baixo e fiz a mesma coisa fiz um layer novo linkei ele aqui com o clipping mask coloquei no multiply para ele ficar com o mesmo tom que está ali aí aqui como a gente tem o braço na frente se a lua está meio para a esquerda iluminando ele eu já posso meio que indicar uma sombra projetada aqui e se a gente pode trabalhar melhor depois e se a gente colocar aquela luz aqui embaixo também isso pode mudar um pouquinho mas vamos indicar imaginando que só tem a luz da lua agora por enquanto depois a gente vai ajustando aqui precisa agora eu vou para a asa aqui mesma coisa vou só indicar talvez essa asa está meio que curvada aqui para baixo então talvez ela fique meio que na sombra assim tem mais dúvida aí? o pessoal está acompanhando? agora sim vocês vão disponibilizar uns brush massa para a gente? o Henrique Lange ele falou por que usar o cadeado na layer que você não está usando mais? só usa quando quero mudar a cor de tudo que está nessa layer eu usei é que eu usei olha um layer novo aqui eu bloqueei aqui a camada nesse xadrezinho aquela hora que eu fui trocar as cores sabe então com esse cadeado aqui que é esse xadrezinho aqui de cima ele bloca é quase como se você estivesse linkando ali só que no mesmo layer então ele não vai pintar além do que já está no layer e como eu usei isso para trocar a cor de algumas partes aqui e ficou eu só não tirei o cadeado sacou? saquei acho que é legal ter uma variação depois assim também não é uma coisa que precisa fazer agora depois dá para fazer por baixo aqui já que a gente está fazendo com multiply e não ler separado fazer uma variação de tom para não ficar só esse verde nele todo acho que é legal ter uma variaçãozinha agora eu vou no braço fazer a mesma coisa só a sombra da forma por enquanto você vê que o braço aqui está por cima ali desse tentáculo algumas vezes dá para arrumar depois não precisa se desesperar nesse começo algumas coisas não vão estar certas você vai arrumando depois esse meio que já tem um volume a base do volume de uma maneira rápida a partir disso a gente vai construindo agora aumentar o contraste talvez essa parte aqui é legal para ter o contraste com o fundo aí uma coisa que é legal quer ver vamos checar os tons de cinza você vê que o contraste ainda está diferente lá do thumbnail então isso é uma coisa que a gente pode a gente vai construindo aos poucos para você checar os tons de cinza que nem eu fiz aqui eu usei o ctrl y mas esse aqui ele não é o padrão do photoshop o padrão do photoshop e o ctrl y ele vai mostrar o cmic então para mudar a gente pode vir aqui no view no proof setup e custom o meu já está aqui no working grey mas o padrão dele eu acho que é esse cmic aqui então ele vai estar aqui no cmic esse vai ser o ctrl y padrão do photoshop aí você clica aqui e vem no working grey aí toda vez que você apertar ctrl y ele vai mostrar em tons de cinza para você checar os valores se tiver com muita cor na tua imagem e tiver um pouco confuso ctrl y ajuda você ver como é que está os teus valores então acho que eu vou reforçar um pouquinho essa sombra aqui atrás pode ficar tudo no escuro porque está lá atrás eu estou só dando o soft por enquanto é legal você fazer uma combinação de soft com o laço ou soft com a pentu no caso que eu fiz que já é a silhueta que a gente tem aqui ainda mais os personagens mais redondinhos assim e daí eu venho com o V a ferramenta de mover auto select para eu ir trocando as layers aqui sem precisar ficar mexendo aqui nas canadas perguntas aí Gustavo porque agora o processo é lento eu estou só me lembrando da abertura do Rick e Morty o Felipe está falando aqui o o Roberto falou esse desenho está me passando muita vibe do Hora de Aventura o Isaac ele perguntou a opção de camada como o Multiplay é mais por opção ou é algo mais como ter uma melhor cor para a sombra é uma opção mesmo porque assim se eu tivesse usado uma camada normal e uma cor mais escura do verde eu não poderia fazer isso depois que é vir na camada de baixo e sei lá apertar o Ctrl U aqui e ver como é que ele ficaria com outra cor ah travou de novo sabe como eu estou nossa vamos tentar devagar para mudar aqui como eu estou como eu tenho um Multiplier ali por cima você ainda consegue ver como seria você consegue ter uma sombra legal mesmo se mudando a cor embaixo deu para entender será quem tinha perguntado acho que logo ela vai o Isaac vai responder eu vi eu vi umas referências ah pessoal uma coisa bem importante é referência também eu vi umas referências de Cthulhu por aqui internet tem umas versões com olho vermelho talvez seja legal fazer com olho vermelho eu peguei o Baby Oda também minha ideia foi meio que depois que eu vi Mandalorian eu também tinha ouvido um Nerdcast de RPG de cultura aí me deu essa vontade de fazer uma mistura das duas coisas então é sempre legal você usar referência tanto para desenho quanto para pintura vou tentar achar um vermelho legal aqui talvez não seja vermelho também a gente pode ir testando com o tempo conforme vai avançando na imagem aqui eu posso usar um ColorDodge famoso ColorDodge que muita gente gosta só para tentar dar um brilhinho aqui mas a gente pode trabalhar também depois nisso vamos primeiro construir essa base depois a gente vai mexendo nos detalhes uma coisa que é legal para a gente ver melhor o brilho do olho colocar uma sombrinha em volta aqui até porque eu imaginei uma cavidade que é um pouquinho mais fundo desse olho então ele pode estar na sombra não sei não gosto muito desse vermelho o vermelho fica legal naquela imagem mas aqui não sei porque o olho está muito grande tem alguma dica para estudar Edges Edges? cara acho que é legal você pegar pinturas pinturas tradicionais e tentar fazer um estudo delas e tentar perceber como que os Edges foram usados aí eu não sei se você quer treinar isso na mão mesmo seria fazer um Edges mais marcadinho aqui depois aqui para dentro eu vou mudar os valores mas eu quero que o Edges seja mais solto acho que o difícil de trabalhar com Edges é você saber como usar aonde usar porque teoricamente é fácil de entender você tem um hard edge aqui que separa bem você tem o objeto do fundo mas dependendo do contraste da tua imagem às vezes sei lá aqui nessa parte aqui debaixo dos tentáculos pode ser que não entre tanta luz ali então pode ser que os Edges aqui não fiquem livres pode deixar eles um pouquinho mais soltos talvez mas para estudar mesmo acho que é legal pegar pinturas mais antigas tipo Sargent e tentar entender como que eles coloca a imagem ali do lado tenta reproduzir tenta entender como que eles usaram os Edges naquela pintura mas Edges não é uma coisa muito simples não acho que é legal você ter essa vontade de estudar praticar tentar entender travou voltou? voltou foi mal está travando aqui demais vou jogar um gradiente aqui no fundo eu peguei essa ferramenta aqui o G o G ele tem esse baldinho que ele pinta acho que não devia ter feito isso vai travar de novo ele pinta ali mas se você apertar o Shift G ele vai mudando as ferramentas que tem ali tem o bound tem esse outro baldinho que eu nunca uso tem o gradiente então o que eu fiz foi para fazer um gradiente lá no fundo lá no centro mas eu quero um pouquinho vou ter que usar o gradiente de novo se se travar aí desculpa quero o céu um pouquinho mais de escuro talvez a parte aqui de baixo um pouquinho menos escura acho que não travou agora eu vou vir aqui nas nuvens nos caras muito claras porque eu escureci o fundo o espetacular bigode como faço para aprender pintura digital mano entra no nosso canal tem um monte de conteúdo um monte de aula de graça tem muita coisa sabe e se você quiser tem o curso de Laurentino que é para pessoas que não sabem nada de pintura digital e no curso a gente vai construir aos poucos desde o básico iluminação básica na esferinha aquela coisa que eu tenho certeza todo mundo gosta porque é divertido você pintar uma esferinha e a gente vai evoluindo aos poucos até chegar a uma imagem final uma coisa que eu estava pensando eu estou com medo de travar usar um pincel grande se eu faço uma vibe meio fog fazer um fogzeiro tem o a Anaquel Basílio perguntou quanto tempo em média você leva para cada pintura olha pode ir de quatro horas a quarenta ou sessenta depende muito da pintura eu acho que é uma pintura dessa que nem essa daqui se eu fosse fazer bem caprichadinha e tal essa aqui que é mais simples talvez umas cinco sete horas oito mas tem pintura que que não tem como fazer em oito horas pelo menos eu não consigo tem mais mais coisas mais elementos mais complexos aí eu posso levar umas quarenta ou sessenta horas isso isso varia muito eu estou ainda com o pincel só só vendo como ficaria se essa cena fosse mais misteriosa vamos ver como é que fica se eu colocar aquela luzinha na água que eu fiz ali no tambineio a luzinha do mundo do coturo tem mais perguntas mais perguntas aqui tem uma que é calma aí o Vitor Oliveira perguntou quanto mais saturada a cor mais escura vai ser o valor tonal dela não necessariamente tem cores bem saturadas aqui que não são tão escuras que nem essa aqui que não é saturada então você tem um range aqui de cores saturadas e claras e cores saturadas e escuras então não é necessariamente relacionado uma coisa com a outra aqui eu vou tentar pegar um tom um pouco mais saturado tentar dar um glow aqui nessa luz vamos voltar eu vou tirar essas layers do fog aqui por enquanto depois eu volto e vamos fazer o brilho que está vindo de baixo ali nele talvez um color dodge funcione para subir vamos ver mais ou menos pegar um tom um pouco mais azul acho que agora funcionou melhor fazer a mesma coisa aqui no braço na cabeça como a gente imagina que está super vou até fazer mais fraquinho do braço na cabeça não vai chegar muito porque não sei quantos quilômetros de altura tem esse baby coutulo ainda mas ele é super grandão vou colocar umas variações de tons na pele dele daí eu vou mesclar esses layers de color dodge multiply aqui para não ficar com tanto layer acho que está ficando pesado aqui com discord e tudo mais vou dar uma mesclada só para para deixar um pouquinho mais leve mas a gente pode colocar umas variações de tons aqui não sei na cabeça dele ele pode ter uns tons mais roxos talvez assim aqui na parte de cima eu estou fazendo por baixo do multiply aqui o color dodge não está chegando mas estou fazendo por baixo de tudo só para a gente ter essa variação assim ele está todo chapadão é tudo no verde só e isso deixa meio monótono sim e é travou de novo você está me ouvindo Gustavo estou espera aí que o photoshop deu uma travadinha esse photoshop enquanto isso respondeu o Thiago Rocha estou trampando com a ilustração mas estou recebendo poucos jobs tem alguma dica como você começou cara eu comecei fazendo um estágio numa empresa e depois eu trabalhei fazendo animação sendo um animador sério? 2D? sim 2D cara é Laurentino tradicional ou cutout? era estilo tradicional mas no tumbum não era cutout depois disso eu não queria mais fazer animação queria tentar focar mais na pintura digital foi quando eu fiquei desempregado freelancer desempregado barra freelancer e assim eu não tenho eu não sou a melhor melhor pessoa para dar dica disso porque não foi uma coisa super planejada sabe eu só fui tentando coisas mandando e-mail indo em agências conversando com as pessoas que eu conheci tanto lá na empresa que eu comecei como estagiário quanto depois nos estúdios lá que eu trabalhei fazendo animação e e foi meio que isso seguindo os contatos e tentando coisas assim mas é que não é a melhor dica assim mas é que eu não eu diria tente coisas mande e-mails vá em eventos quando eu dito poder ir em eventos de volta mas por enquanto como não dá pra ir manda e-mail tenta conversar com pessoas de estúdio agência editora não sei com o que exatamente você quer trabalhar mas foi isso que eu fiz foi tentando coisas e conversando com pessoas Gustavo você deve ter uma dica melhor do que essa Networking mano Networking é a vida sabe tem alguns sites pra você usar LinkedIn portfólio online sabe Artstation sempre tem vagas tem algumas páginas pra conseguir freela Upwork essas coisas sabe tem bastante é portfólio online se divulgar essas paradas todas espero que tenha ajudado se tiver uma dúvida mais específica manda aí mas o Alexandre ele falou boa noite como tu faz pra dar unidade à ilustração deixando o personagem com a mesma iluminação do cenário tem essa dificuldade às vezes parece que não são ilustrações diferentes que não são ou que são calma aí tem essa às vezes parece que são ilustrações diferentes cara acho que a principal coisa uma coisa que ajuda são os tambineios né porque você tem ali a referência que você criou antes né mas acho que o principal deixa eu até fazer aqui é você não não esquecer qual foi a iluminação que você setou sabe de que lado tá a luz né tipo eu tô fazendo a lua aqui do lado esquerdo então eu não posso esquecer disso sabe essa luz aqui embaixo a luz secundária né então ela não vai iluminar o cenário ou o personagem inteiro né como um todo então o ideal é você tentar não esquecer aonde que você colocou essa luz sabe porque você que criou aquela luz sabe então tipo se você começar a mudar ela nas outras partes da imagem vai vai criar essa sensação aí de não parecer tá no mesmo lugar que você falou né uma coisa que talvez ajude você pode fazer uma esferinha deixar no canto ali coloca ali a a sombra fica pra esse lado e a luz fica pra esse lado ó o o André nasce falou explica melhor os layer modes eu entendi você entendeu ah os multiplies color lodges isso beleza já falo deles mas ó se você fizer uma esferinha deixar aqui no canto essa esferinha vai sempre te lembrar qual que é a direção dessa luz que você tá fazendo então é isso tentar não esquecer tenta não esquecer aonde que tá a luz que você criou sabe e as esferinhas você vai ter ali como referência sempre né se você quiser ter ela pra ajudar ali como base aí os layers modes que eu usei até agora foram multiply multiply o que ele faz ele escurece aí o outro layer que eu usei foi o color dodge e o color dodge ele dá um brilho saturado assim então é uma coisa que você tem que tomar cuidado quando for usar ele por isso você vê que eu peguei meio tom ainda o color dodge é bom você ter na parcimônia ali quando for usar ele mas ele dá brilho e ele dá saturação também basicamente esses dois que eu usei aqui tem outros assim acho que é legal você experimentando alguns que eu uso de vez em quando também overlay soft light hard light cada um tem um efeito diferente assim mas esses que eu usei os efeitos são esses ó o César perguntou como você colocou a layer preta e branca no canto da tela de forma que ela espelha a cor que você está pintando na layer colorida espero que não seja muito confusa a pergunta essa aqui ele disse eu acho que é isso na verdade isso aqui é o thumbnail ele é outro arquivo é outro arquivo você só arrastou ele ali de cima né é eu estou usando ele como base mas uma coisa que eu gosto de fazer também eu posso vir aqui em window janela arrange e new window ele vai criar uma outra janela para o mesmo arquivo né então eu arrasto agora é o mesmo arquivo mesmo então eu posso colocar ele no cantinho aqui colocar ele com ctrl y e agora eu posso vir aqui eu vou pintar aqui e eu vou ver ali nos tons de cinza também ao mesmo tempo como que ele ficou mas esse que estava antes aqui é só o thumbnail que é o outro arquivo meu Deus tentar dar uma avançada rápida que já é 15 para as 9 quase é 15 para as 9 vamos parar as 9 vamos ver vamos ver se quiser a gente pode terminar numa outra live se a galera estiver louca pode ser a gente segurou as 376 pessoas até agora mano tem 376 tem jeito para a pôr vamos ver dá para passar dá para passar um pouquinho das 9 também vamos ver se eu consigo chegar num ponto que é legal de mostrar sim porque por enquanto isso aqui peraí que tem um ir que eu não sei o que é por enquanto isso aqui é só a base sabe depois você vai ter que avançar no detalhe sabe isso aqui é meio como se fazer o geral a gente não foi ainda tem muitos tentáculos eu devia ter feito um bicho normal sem tentáculos só com uma boquinha seria bem mais rápido mas tá eu mesclei tudo ali os multiplies e color dodge vou tentar deixar um pouquinho mais rápido eu vou até deixa eu fazer uma coisa aqui eu devia ter salvado ele blocado também mas eu vou salvar um passo aqui só pra ver a evolução depois vou fazer agora eu acho que tem coisas que eu queria trabalhar ainda nesse contraste geral vou tentar fazer isso aqui pegar um tom mais escuro aqui meio que azul eu acho que tá muito claro ainda vou fechar isso aqui as coisas tão pesadinhas o Alexander perguntou entendi mas eu digo parecem ilustrações diferentes pois não parecem estar no mesmo ambiente já viu alguns tutoriais em que se aplica a cor do céu por exemplo em todo personagem é que ele ainda não integrou a imagem eu acho que é por isso ele só tá no começo da luz ainda aqui no caso tipo por exemplo a luz ambiente que seria a luz do céu tipo num dia de sol você vê muito azul na sombra porque é o céu influenciando ali nessa cor da sombra mas aqui no caso eu não sei se vou trabalhar muito essa luz ambiente porque eu quero deixar essa silhueta escura como é noite o céu vai estar mais escuro nesse caso eu não vou ter tanta integração nesse sentido tipo o luz ambiente do céu a gente não vai ter muito aqui eu coloquei um curves aqui que é uma coisa que dá pra colocar no final pra dar uma integrada melhor eu vim aqui nesse círculo que tá dividido no meio tem várias opções aqui pra você fazer ajustes aí eu usei o curves que é uma maneira de você mexer no contraste você pode aumentar os claros aqui aumentar os escuros aqui aqui no caso ficou um contraste bizarro mas é só pra mostrar pra vocês que vocês podem ajustar a imagem como um todo depois no final sabe doido ó pergunta se aplica textura as pinturas digitais sim também né sim dá pra aplicar depende muito do estilo também né tem gente que não gosta de aplicar deixar mais pintura mesmo às vezes usa textura do pincel mesmo pra pra fazer alguma forma de textura ali né é fotobash né quando você vai fazer imagem pra concept de filme eles usam bastante foto né tem bastante textura nesse sentido eu vou fazer um pouquinho da cabeça dele aqui porque acho que não vai dar mesmo pra fazer tudo hoje é aí vocês veem aí vocês acham legal terminar depois numa outra live aí é o pessoal que tem que dizer gente o que vocês acham vocês acham legal a gente fazer uma outra live pra terminar essa imagem jovens pupilos desse Brasil depois que você bloca bem as paradas vão bem mais rápidas né é você deixa tudo separadinho você tem bem mais controle né sim sim mas no caso aqui por exemplo uma coisa que eu não deixei separada vamos fazer um pouquinho dos tentáculos aqui eu vou meio que indicar o que eu faria daqui pra frente né porque não vai dar tempo de fazer em tudo deixa eu só colocar tentáculo lá de trás mesmo então uma coisa que eu não separei aqui foi cada um desses tentáculos né então isso tem que trabalhar aí o que eu posso fazer aí o que eu posso fazer é eu criei um layer linkei ali com a cabeça dele ou eu posso fazer a seleção aqui com a pentu mesmo sim ou fizer tanta precisão e queira fazer de uma maneira mais rápida eu posso fazer colasso eu posso fazer outro colasso ali depois pra a mesma coisa então a partir dessa base que a gente fez a gente vai começar a trabalhar nos acabamentos né eu não fiz ainda nenhuma sombra de contato dos tentáculos nem do olho aqui aqui não faltou uma sombra porque eu quero trabalhar no desenho dessa mão então eu nem mexi muito aqui nessa mão mas daí eu venho aqui eu apertei o ctrl h tô com a seleção ali ainda mas ela tá escondida então eu posso começar a definir esses detalhes aqui por isso que tipo é rápido né mas ainda assim é devagar porque a gente vai ter que trabalhar muita coisinha assim né parte por parte por isso que pode chegar lá 8 horas né não dá pra fazer numa live de 2 horas tudo né eu ainda não tô pensando em textura se eu for não sei como é que eu vou aplicar a textura nele ainda não sei se eu quero que fique muito marcada a textura ou não mas isso também é uma coisa que eu faria depois né de de fazer todos os volumes assim de uma maneira mais soft mais geral aí ó eu aperto ctrl shift i agora ele inverteu a seleção tá vendo que ele tá selecionado tudo pra fora daquela seleção inicial que eu tinha feito ctrl h de novo pra esconder a seleção agora eu posso pegar um tom bem eu não vou pegar preto mas vou pegar bem perto do preto porque eu vou fazer ali os contatos que são aquelas áreas que é bem difícil da luz chegar né ainda mais numa cena tipo fim de tarde quase noturna então aqui ó onde tá encostando um tentáculo no outro posso fazer isso do outro lado aqui também aqui como não tá tão encostado eu posso fazer um pouquinho menos escuro e um pouquinho mais afastado essa sombra aqui né aí aqui pra cima já tá um pouquinho mais encostado de volta né então eu posso fazê-la um pouquinho menor um pouquinho mais escuro aí vou fazer colasso agora pra mostrar uma opção mais mais rápida dá pra fazer colasso mesmo só pra você indicar que uma coisa tá separada da outra tem aquela parte que tá por baixo do braço que é uma coisa que eu vou arrumar depois também mas tá vendo tipo antes a gente tinha a base né agora a gente vai construir os detalhes e os detalhes não é necessariamente eu vir aqui começar a fazer todas essas ruguinhas e todas as dobrinhas você vê que só com o laço tool e o pincel soft não muito pequeno também relativamente grande eu já tô detalhando mais né porque eu tô separando uma coisa da outra é sentido o pessoal tá sacando essa essa outra parte do processo acho que sim Laurentino qual o seu insta? é Felipe Laurentino arte tudo junto Felipe com i gente tá nos comentários nossa que chique agora que eu vi Gustavo Ribeiro fundador de escola Revolution gente não fundei a escola sozinho não tem a Thaís também povo doido chique hein chique o bagulho hein você é muito chique não sei o chique nada o pessoal aí que me chica inventa seus cirulês sei sei peraí que eu vou ali pôr no terno já volto pra estar na sua presença Jesus e também a gente pode fazer isso posso pegar um pincel que ele não é tão soft e eu posso construir isso pelas pinceladas também vamos fazer aqui aí depende do tipo de acabamento que você quiser do tipo de você quer deixar bem bonitinho então sem o laço tô e só com o pincel menos soft eu posso começar a detalhar esse aqui também deixa eu esqueci de fazer quando eu tinha seleção aqui aqui tem a luz vindo de baixo então eu vou fazer uma sombrinha aqui pra cima deixa eu voltar com o laço é aqui seria melhor fazer com a penton mesmo mas o tempo está curto tá ficando bonitão esses tentáculos então o Andranás perguntou basicamente a ordem é blocar fazer sombras de oclusão e depois sombras de mas assim a ordem correta é a ordem que você você ficar mais confortável na verdade essa é a ordem que eu estou mostrando que eu acho que é válido você tentar e ver se você acha legal também eu poderia começar eu comecei com a sombra da forma na verdade poderia ter feito em vez de tons médios fazer a base lá mais escura e começar com a luz por exemplo é uma outra uma outra maneira uma outra ordem de processo agora que a gente está entrando nos momentos finais aqui teve umas perguntas que mandaram para a gente que eu queria responder bora bora a plena Krause falou minha maior dificuldade é me desprender da realidade conseguir criar algo lúgico que não seja exatamente como é na vida real ainda peco muito nisso como que fazer para ser mais criativo como fazer eu acho que a minha maior dificuldade é me desprender da realidade conseguir criar algo lúgico que não seja exatamente como na vida é na vida real ainda peco muito nisso e aí Laurentino ah eu diria que sei lá continua construindo o teu repertório sabe coisa que ajuda na criatividade para consumir coisas eu vi uma coisa muito legal esses dias aqui do Auguste Renoir deixa eu pegar aqui para lá ah legal eu estava lendo e daí tem uma hora que o cara fala o filho do Renoir sabe o pintor daí o cara que é semestre eu estava conversando com um maluco e tal e tem uma hora que o cara que ele fala de uma frase que o Renoir falou para ele ele nunca esqueceu e o cara e a frase é o artista que pinta aquilo o artista que pinta somente aquilo que tem na mente logo começará a se repetir eu acho que tipo do rolê que ela falou tipo mano não é ruim pintar a realidade é dela que a gente tira a inspiração sabe se você está limitado só ao universo que você tem na sua mente tipo é tipo um rolê assim você vai olhar para uma árvore na árvore nenhuma folha é igual mas se a gente pintar provavelmente a gente vai fazer tipo duas um monte de folha igual sabe então tipo a realidade não é tão tão pesadelou e sim porque sabe como você usar ela para poder extrapolar isso para essas ideias lúdicas que você tem mas tudo parte da realidade sim é e também essa questão do repertório é tipo você só consegue pintar e desenhar o que você viveu aprendeu né tipo eu não pintaria Cthulhu se eu nunca tivesse lido um livro do Lovecraft exato talvez até pintaria mas sabe sei lá como é que você conhece o Cthulhu por filmes não sei não filme não tem né é difícil ter filme mas pelos livros dele ou por algumas pessoas na internet que comentam sobre ele fazem produtos sobre ele e tal então quanto mais coisas você for vivenciando aprendendo e consumindo melhor você vai conseguir expandir isso aí não sei se o objetivo dela é não fazer coisas tão reais como ela fez na pergunta sim mas se o objetivo é esse vai consumindo mais coisas que pode ajudar ó sobre lineart a Chambela falou como pensar melhor a lineart pensar a lineart é eu não sei se tem lineart é um pouco que você só faz é tem umas maneiras de você sei lá se você quer fazer um desenho com linha né é você trabalhar o peso da linha mas na verdade na real não é uma coisa que eu faço muito não assim eu eu diria pra sei lá quem trabalha com lineart deixa eu pensar aqui mas tentar pegar alguém que você gosta não sei se a ideia é pra usar a lineart na na no acabamento final que ela quer saber ou se é do sketch o sketch em si na pergunta no idea no idea porque só tem isso porque se for o sketch em si não precisa se preocupar tanto com a lineart assim você pode fazer um sketch que você vai entender depois ou se você vai passar pra outra pessoa pintar aí você pode refinar um pouquinho mais né mas se for acabamento pra ter uma imagem com lineart eu acho que é estudar isso o peso de linha o movimento da linha tipo com artistas que tem trabalhos nesse sentido sabe exato mas eu não sei opinar muito né porque eu não não faço muita coisa e deixo na lineart sabe saquei uma coisa que eu tô fazendo rapidinho aqui antes da outra pergunta eu fiz aqui as oclusions né os contatos dos tentáculos e como a luz que a gente tá colocando aqui na frente dele seria uma luz da lua ali na frente pra até aumentar o contraste depois mas como é uma luz da lua então eu fiz uma ação vai projetar daqui né nesse tentáculo nesse outro tentáculo aqui é a mesma coisa né posso projetar uma sombra porque a gente tá fazendo a luz direta da lua ali aqui embaixo também vou fazer um pouquinho aqui também aqui acabou de dar as nove horas o que você quer fazer? ah vamos seguir mais uns minutinhos aqui 15 minutos? 15 minutos? pode ser? ver se eu consigo avançar um pouquinho mais o Daniel Albuquerque perguntou pra garantir os hard ads bem lineares é melhor com o Pentool ou a ferramenta de seleção da conta? qual ferramenta de seleção? seleção acho que é o laço então eu pra deixar mais certinho mais suave eu prefiro a Pentool porque eu consigo ter mais controle nela depois né se a primeira eu fiz a Pentool ali depois eu posso ajustar e deixar mais suave com o laço tá vendo aqui que eu fiz com o laço vê como como ele tá meio torto isso aqui eu acho que depende da precisão que você quer se você não se importa muito com isso não é pra ser uma ilustração super bem acabadinha você pode fazer com o laço mesmo mas eu acho que o Pentool você tem uma precisão melhor aí falando de textura na verdade uma coisa que dá pra fazer na textura é como se esse material funciona se ele saiu da água se ele é uma lula ele provavelmente vai ter uns highlights aqui porque se ele tem uma pele de lula pele de polvo sei lá você vai ter uma pele um pouquinho reflexiva vai ter um highlight forte aqui da luz do luar se espalhando pelos tentáculos essa é uma coisa que eu faria bem lá no final assim mas só adiantando aqui antes de terminar a live assim pra vocês terem uma noção o que ele vai fazer nos próximos passos tá vendo ele já muda a sensação do material tem mais perguntas você falou que tinha algumas perguntas tem mais é que tem muita nos dois lugares pergunta tem infinito a Camila Salles falou como fundir a lineart com a pintura no decorrer do processo como fundir a lineart o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui tipo eu estou com o sketch aqui eu comecei ele ali com os 30% e fui blocando aí eu comecei o 30% a opacidade do layer ali aí eu fui avançando baixei um pouquinho mais e agora estou trabalhando aqui tipo 7, 8% daí eu posso trabalhar esses detalhes que a lineart estava escondendo antes que seriam os contatos etc sim até você chegar no ponto que você pode apagar o layer aqui e continuar só com a pintura sem a lineart então vai diminuindo aos poucos conforme você vai avançando o processo então deixa eu só visualizar algumas partes desse highlight aqui o pessoal está aí ainda? ou deu 9 horas todo mundo foi dormir não tem 227 pessoas ainda pergunta fala Felipe o Mário falou você estuda fotografia no cinema também para que a iluminação das suas ilustres? cara estuda um pouco sim gostaria de estudar mais na verdade mas eu acho que estudar cinema é muito legal para você saber como criar iluminação porque quando você está pintando é você que está criando ser o diretor de fotografia da tua imagem então acho que estudar fotografia de cinema é muito bom eu estudo mas eu confesso que eu gostaria de fazer mais disso ultimamente está um pouco difícil arrumar um tempinho para estudar mas fotografia é uma coisa que eu gostaria de fazer mais então se você está empenhado e você curte manda ver porque acho que é bem legal vale a pena tá o que eu estou fazendo basicamente é tentar dar uma adiantada nos detalhes que são aquelas coisas que eu faria bem devagarzinho o Andy falou que queria mandar um abraço para você que você é muito foda e que ensinou muito para ele o Andy abração para você cara o Massa que você está aí falou que está te mandando um abraço Paulzinho está aqui Paul Paulino Paul Paulino Senhor dos Pãozinhos Paul Paul falou Gus lindo Paul você que está lindo um dia eu vou ser forte igual você é meu sonho meu sonho de príncipe forte bonito bonito eu não sei se dá mas forte está trabalhando para isso ou está pensa num cara é que assim eu até queria né mas infelizmente nosso presidente não ajuda a gente a poder sair de casa e na academia aí não tem nem como a gente fazer o plano maromba né não dá só não dá assim hoje eu tenho a desculpa true entendeu não está não tem academia está fechado está fechado e eu não quero você pode levantar o sofá a geladeira não a geladeira aqui de casa é muito pesada não dou conta não então você vai ficar bem forte você vai ficar forte hein vai ficar mais forte que o cutilo mas ó rapidinho aqui quando a gente começou a base era essa né aí quando você vai você mantém a iluminação base que você tinha feito né a luz da esquerda para a direita a sombra ali do lado direito e você vai retocando colocando os volumes nos detalhes né porque eu tinha feito um volume meio que geral né volume da cabeça meio que indiquei os tentáculos né naquela primeira passada de sombra lá e agora eu vou refinando isso né eu vou deixa eu ver aqui vou tentar fazer um ajuste geral antes de terminar a live só para tentar deixar um contraste um pouco mais próximo do que eu queria mesmo só uma adendo se você estiver ainda aí por favor estou sentindo falta dos vídeos do seu canal do youtube viu volta a postar tá ficando doido assim mas é esse olho vermelho não sei se tá legal tem que repensar esse olho tá vendo tem coisa e a gente vai ajustando no meio do caminho também então não tem problema isso ou aquelas montanhas ali as montanhas ali de trás elas meio que sumiram vamos só trazer um pouquinho aqui nem que seja a silhueta dela as nuvens também acabei nem trabalhando na nuvem né mas acho que colocaria sempre muito contraste assim tipo a luz da lua na nuvem aqui também tentar fazer uma indicação meio rápida aqui de alguma coisinha ô gente pra quem tá nessa live aqui só um aviso pra vocês amanhã às 19 vai ter a live do episódio 100 da sala 1604 vai ser ao vivo o episódio 100 então estejam amanhã porque vão ter surpresas muito maneiras vocês não vão acreditar ao vivo vai ser ao vivo vai ser nosso primeiro episódio de sala 1604 ao vivo que horas você falou que vai ser 19 horas 19 horas 19 horas de Brasília maravilha estaria assistindo aí galera gente o melhor episódio foi o 199 você viu esse tem que ver Laurentino um aluno nosso falando que comprou uma Mercedes com dinheiro de frela acho que foi o 199 mano o Rodrigo e 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 o Rodrigo especular aos olhos grande Rodrigo e o Rodrigo que honra que honra Rodrigo e o Paulo e o Rodrigo e o Rodrigo e o Rodrigo pois é estou ficando com vergonha de pintar aqui a nada jogar aquele glow maldito nos olhos aquele especularzinho sim tá acho que está mais ou menos aqui vamos fazer mais uma aqui Ah, Photoshop, colabora O tema é... O pessoal tá perguntando o tema Segredo, gente Parece amanhã Eu vou, Lucas Se você vai, se você for, eu vou Tá, vamos fazer o blowzinho No olho que você pediu Pegou aquele pontinho de speck Pontinho de speck Foi o pedido do Rodrigo e da Lino Olha Rodrigo e da Lino Bota aquele speck Na verdade Eu queria que esse brilho Pegasse um pouquinho Em volta Um pouquinho na pele Tá, vai ficar um pouquinho improvisado mesmo Com o color dodge Depois a gente arruma certinho Outra coisa que dá pra fazer Botar uma outra variaçãozinha de cor Com um overlay aqui O overlay dá uns tons legais Nesses ajustes finais Então meio azulado Da luz da lua Aqui Talvez um pouquinho menos Se não, tá perdido aqui Vou voltar no fundo Porque eu quero Melhorar um pouquinho Esse contraste aqui Isso aqui podia ser uma Uma nuvem que eu podia ter feito Aqui Pra gente ver esse lado Da silhueta dele Que mais, que mais Talvez Eu tô tentando fazer uns Minis ajustes aqui Só pra gente Ter uma imagem Mais ou menos ok Antes de acabar a aula Puxa, já tá mó boa É, acho que o contraste tá legal Só que ele tá mais na cara, né Faltou o resto do corpo Arraso Cadê o fogo que eu fiz? Perdi ele? Não Tentar reforçar um pouquinho O fogo Acho legal ter esse contraste Com o fundo, né Mas se a gente imaginar Que ele é super Grandão Talvez esse contraste Fosse um pouquinho menor E um outro overlay Aqui no fundo Vou tentar colocar um pouquinho De saturação só No céu Vai aqui no trave Vamos ver como é que O curves adiciona aqui Acho que nem que o curves Eu posso diminuir um pouco Contraste aqui Vou colocar um pouquinho Mais de azul Agora travou Vamos ver se eu puxar o escuro um pouquinho mais Deixar o todo mais escuro O Rodrigo Danilo falou Toma meu like Tá bom demais, mano Obrigado, cara Vindo de você Eu vou dormir feliz hoje Olha aí Olha aí Olha aí Nossa, eu arrasto isso aqui um pouquinho Pro lado Ele não vai Depois ele vai Ah, tá pesado Acho que dá pra terminar Terminar a live assim Hoje Deixa eu salvar O passo de novo Que daí a gente pode comparar Aquela primeira Aquele primeiro passo Lá da sombra Com esse de agora Deixa eu fechar Deixa eu fechar esse Thumbnail aqui E vamos ver os dois Olha, então É aquele primeiro passo lá Que eu bloqueei a cor Que é só a sombra da forma E a partir disso A gente vai construindo Caralho Então se você ver a cabeça ali A gente dá pra ver mais a diferença Também foi ajustando o contraste Do cena como um todo Porque aqui ainda não tava muito certo Tava meio confuso ali na testa Com o fundo Então aqui deu uma ajustadinha Pra gente enxergar melhor a silhueta Tem bastante coisa Que dá pra ajustar ainda Nesse contraste Mas acho que Dá pra ter uma ideia Assim de Como Trabalhar e deixar A leitura ali Do personagem Visível, né Legível Tá bem foda Tá bem foda Fechamos? Acho que é isso Espero que tenha ajudado alguém aí Sobrou alguma dúvida aí pro final? No No sobrou Mano, eu queria agradecer a você E a presença das 212 pessoas Vocês são heróis Que estão aqui Dessa live Incrível Valeu Valeu, gente Obrigado pela presença aí Por ficar aí até o fim Pelas perguntas Espero ter ajudado Se você ficou até aqui Desce o like no vídeo Se você não deu ainda Recomenda pros seus amigos Tira uma foto Bota no stories Que você viu essa aula Taguei o Laurentino Taguei a escola Gente Se você não curtiu o vídeo Curte Se você não segue o canal Se segue o canal E é isso Se você não Segue o Laurentino Ou a Escola Revolução Segue a gente no Instagram E até a próxima live Com o Laurentino Obrigado mesmo, gente Obrigado Pela presença de vocês E eu espero vocês amanhã Na live de No Episódio número 200 Da sala 1604 Com vários 200 anos 200 anos Valeu, gente É isso, gente Deixa eu ver se o Renan Vai desligar pra gente Deixa eu ver se o Renan Desliga Será que o Renan Tá por ali? A galera Tá agradecendo aqui O Jackson Tá agradecendo O Andy A Vivi O BJ 4807 O Edu Yasmin Oi, 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 Yasmin